As pessoas têm me procurado muito na rua também a respeito do edital que o secretário Wesley Aquino o edital da lei de Paulo Gustavo. É outra coisa também que eu ainda não consegui entender que os artistas e as pessoas de Bonfim estão nos procurando. Por que eu estou dizendo isso, velhador Birubiro? Porque eu ouvi uma entrevista do secretário Wesley Aquino que lá ele disse que já foi formada uma comissão dentro da secretaria para estar dando suporte àqueles artistas que não têm conhecimento. Que não têm conhecimento. E é bom a gente no Legislativo ter o cuidado, ter a preocupação. Porque nós sabemos o que foi que aconteceu lá atrás. Nós sabemos dos comentários. que tiveram nos últimos secretários de Cultura que teve na nossa cidade. De algumas verbas que foi implantada, direcionada aos artistas. Qual o critério para ser usado com essa comissão? Quem formou essa comissão lá dentro? Eu vim dizer que foi formada uma comissão e quem vai pagar essa comissão é o município. Ora, me coloque nessa comissão. Me coloque nessa comissão, faz questão de participar. Aí me manda um convite. Perguntei aos colegas. Me manda um convite. Sua presença é indispensável. Aí me manda um convite para terça-feira, às 19 horas. Será que ele não sabe que o gerador tem compromisso? Será que ele não sabe que os geradores têm sessão na casa? Ou já fez de propósito para que nós não possamos estar lá fiscalizando? E nós vamos ficar calados? Nós, geradores, vamos ficar calados? Aí, porque a gente é base, a gente tem que estar vendo essas coisas e ficar calado. Aí, amanhã, a rádio vai falar que o Daílto Galeguinho está de contra o governo. Eu tenho certeza que amanhã só dá o nome de Daílto Galeguinho. Que eu sou contra. Estou brigando com o governo. Porque essas coisas têm que ficar calados. Eu vi, na hora que ele estava na entrevista dele, a novinha, que foi a secretária, já ligou para a rádio, já mandou um áudio, dizendo que era carta marcada. Ficou para a rádio na mesma hora que o secretário estava dando entrevista e disse que o secretário já estava, já tinha carta marcada para quem ia ser beneficiado com essa lei. E aí, eu já fico até com medo. Porque fazendo essas reuniões para que o gerador não possa participar, aí já me levanta a antena e a gente precisa acompanhar de pé. Outro ponto também que me deixou triste e eu já venho alguns pontos sofrendo. Eu não sei qual é o funcionamento do secretário de Cultura, mas desde quando mesmo decidiu seguir sua carreira como tocador de percussão, né, percussonista, com Henrique Lima, vem acontecendo alguns eventos na nossa cidade e a gente tem presenciado a ausência do secretário de Cultura. Inclusive, lá na festa da Hondurana, né, teve todo o evento e quando eu cheguei lá em cima do palco, não tinha um responsável da secretária de Cultura porque o secretário tinha ido fazer um show com Henrique Lima. Nada contra. Nada contra. agora nós precisamos saber das nossas responsabilidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós já estamos no dia 19 de outubro e nós temos a festa da Padroeira de Tijuaçu, que acontecem no dia 4, 5 do mês de novembro e até agora, até agora, como é de praça o secretário de Cultura fazer uma reunião no distrito para discutir com a comunidade as festas, nós estamos se falando do dia 20 já. secretário de Cultura até hoje nunca chamou representante do Tijuaçu e nem também algum representante da comunidade para discutir a respeito das festas. E nem o prefeito também. E aí, às vezes, quando a gente fala, o prefeito acha acha ruim porque a gente fala que esses assuntos a gente tem que falar interno. Mas a gente procura resolver interno. E, às vezes, a gente não tem um responsável. Digo isso porque ontem eu estava em Petrolina, como todos sabem, no Hospital do Trauma acompanhando o nosso amigo Matheus e lá no Tijuaçu foi criado um grupo festejo de Tijuaçu e lá colocaram eu e o prefeito e colocaram o secretário do Ejo Aquino. E só eu fiquei no grupo tomando pau o dia todo. Era preocupado com a situação do Matheus e preocupado com a situação do Tijuaçu. Tendo em vista que a gente vem cobrando, inclusive o deputado o deputado Júnior Nascimento colocou 100 mil reais, uma emenda de 100 mil pela Bahia Tulsa para uma contratação de uma banda. E até hoje a gente não sabe que banda vai tocar, quem é o som que vai tocar, se vai ter palco, se não vai, se vai acontecer a festa. Então eu quero pedir ao secretário Gasparzinho, o Ejo Aquino que apareça. Que apareça. Ele está no grupo que eu estou do Tijuaçu. e as cobranças lá em cima da gente porque a gente é representante. Será que vai tratar o Idarito Galeguinho onde é o representante dessa forma? Já fui tratado assim na Angurana. Aí eu vou permitir de novo ser tratado da mesma forma no Tijuaçu? Então, prefeito Leste Júnior, tomara que a imprensa amanhã fale e chame a atenção do prefeito. Prefeito Leste Júnior, acorde. dê um choque no seu secretário Gasparzinho. Se o 110 não está resolvendo, dê um 220. Dê um 220. Eu espero que amanhã já tenha contratado as atrações, já tenha terminado o dia que vai começar a festa do Tijuaçu. Por que, vereador? É inadmissível isso. Será que o secretário está imaginando que quem vai colocar sua barraquinha de acarajé, que quem vai colocar sua barraca tem as mesmas condições financeiras igual a ele? Que é fácil de resolver? Será que aquelas pessoas do Tijuaçu não tem que se programar na questão financeira para montar sua barraquinha, para vender sua carajé, para vender sua bebida? Ou ele está achando que um evento desse é igual pastel? Botou, fritou, está pronto. Então, mais uma vez, peço respeito para o povo do Tijuaçu. Peço respeito. Eu estou sofrido porque às vezes muitos do Tijuaçu entendem que nós vereadores às vezes temos o poder de fazer, de executar. Uma festa como nós queremos fazer lá. Mas nós não temos. Nós não temos. Aí eu ouvi o prefeito dizer que o secretário está preocupado com o dezembro, com o Natal. Se preocupa com o Tijuaçu primeiro, secretário, Gaspazinho, se preocupa com o Tijuaçu, que o Tijuaçu a festa é a primeira de que é o Natal. O Tijuaçu a festa é a primeira de que é o Natal. E pode ter certeza, se não se movimentar com o Tijuaçu, até a próxima semana, eu vou para dentro do Tijuaçu, vou chamar os moradores e nós vamos para a Secretaria de Cultura. Porque eu não vou ficar sofrendo não, sozinho. Está os dois no grupo, está o prefeito e está o Wesley. Nenhum dos dois sequer se manifesta. E está vendo lá a população se manifestar. Está vendo o povo se manifestar. A essas coisas, não é porque eu sou base que eu tenho que ficar calado, não. Não vou ficar calado. E não tenho, vou deixar bem claro, não tenho problema nenhum com o prefeito nem com o secretário. Eu só não concordo da forma que estão tratando o povo do Tijuaçu. Aí eu não concordo. É todo lugar divulgado. Nós tivemos o Zézio lá na Igara. Com o mestre, todo mundo já sabia que era o Zézio na Igara. mas pelo jeito no Tijuaçu vai ser o swinguera e o samba de lato. É como o povo está colocando. O povo está colocando lá nos grupos. Já está decidido. É o grupo de Tijuaçu, o swinguera e o samba de lato. Então, quero chamar a atenção do prefeito, do secretário Gasparzinho que sumiu. Sumiu de bom fim. A realidade tem que ser dita. Admiro o trabalho. Gosto. Inclusive, foi uma aposta nossa. Mas não é porque foi uma aposta nossa que eu tenho que ficar calado, não. Se não corresponder, eu vou falar todo dia na sessão. E espero, como hoje é quinta, em sexta, sábado, domingo e segunda e terça para não precisar de novo, eu repeti o mesmo discurso na sessão de terça-feira. Então, quero pedir desculpa à população bofinense, mas às vezes a gente não pode aceitar essa forma de tratamento. Eu até falei com o prefeito hoje pelo ZAP e ele perguntou se era essa forma de respeito que eu queria tratar ele. se é a mesma forma que o seu governo está me tratando. É a mesma forma. A gente se trata com o respeito quando um respeita o outro. Quando um respeita, tem que ser tratado da mesma forma. E a recíproca é verdadeira. Então, vou deixar bem claro. Não tenho insatisfação nenhuma com o prefeito e nem com o secretário. Eu só não aceito da forma que estão querendo conduzir. As festas de Tijuaçu, a lei de Paulo Gustavo, que não é do secretário, é uma lei que está beneficiando os artistas, que a gente precisa ficar atento, atento, porque a ex-secretária já falou na rádio que o secretário atual já tem os seus aliados e essa lei já é carta marcada e aí eu não quero sofrer o que os vereadores sofreram lá atrás e os outros mandaram. Então, quero pedir aos novos colegas que me ajudem. amanhã estarei encaminhando o ofício solicitando qual foi o critério que usaram para formar essa comissão, qual é o critério que vai ser julgado e também pedindo a edital, porque da edital eu sou muito bom, viu? Da edital eu sou muito bom. Então, mais uma vez, é pedir desculpa a todos os colegas nossos vereadores e desculpa a você e a população que às vezes tem coisa que deixa a gente indignado.